E aí, tudo bem? Bom dia! Eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã para dar a terceira dica. É a dica 3? É sim, é a dica 3. Eu fui olhar ali no outro computador que eu tenho, a telinha, onde eu tenho a lista das minhas dicas. Então, a terceira dica que eu vou dar hoje é sobre pré-esquisito. Não, eu estou brincando. É pré-requisito. Dá para fazer um trocadilho com esse nomezinho engraçadinho e falar que é o pré-esquisito. É aquele cara que é esquisito até antes de nascer. Não, mas a gente vai falar sobre pré-requisito. A relação entre o pré-requisito para o CCNA e o pré-requisito da nossa trilha, para o cara que quer estudar aí, utilizando a nossa trilha, os nossos cursos aí do portal. Beleza? Vamos separar aqui duas coisas. Pré-requisito formal para o CCNA. Zero. Na realidade, pré-requisito formal para qualquer prova da Cisco hoje em dia. Zero. Zero. Não tem pré-requisito mais. Você pode fazer direto o CCNA, o CCNP, o CCIE, o CC, sei lá o que você queira fazer. Qualquer CC, CCNA, CCNP, CCIE, qualquer coisa, CCT, qualquer tranqueira que tenha da Cisco aí de prova de certificação, não tem mais um pré-requisito formal. Antigamente, por exemplo, fazer o CCNP tinha que ser CCNA. Tinha alguns pré-requisitozinhos. Hoje em dia, pré-requisito formal não existe mais. Pré-requisito de conteúdo. Aí o papo é outro. Pré-requisito de conteúdo, se você for pegar, por exemplo, o CCNA, os caras tiraram aquela parte básica de CLI, os caras tiraram modelo OSE, os caras tiraram um monte de coisa lá do conteúdo oficial da prova. Não quer dizer que você não precisa saber. Não tem como você mexer num roteador, em um switch, sem você um dia ter feito alguma coisa básica, saber CLI. Não tem como você fazer isso daí. Não dá para aprender direto. Você tem que saber a base, você tem que saber como é que entra, como é que você conecta num roteador, como é que você conecta num switch, como é que você conecta num wireless LAN controller. Se você tiver que entrar via CLI, por exemplo, num roteador e num switch, você tem que saber como é que você navega na CLI. O que é que você digita, como é que você digita, como é que você pode digitar, como é que repete o comando, o que é essa tranqueira toda. Isso saiu. Não ensina mais nem como você salvar a configuração. Isso aí é básico e é um pré-requisito. Então agora o CCNA é um CCNA mesmo, é um cara que já tem experiência. Então, por isso, fica ligado com o material que você pega, como é que ele está tratando essa história do pré-requisito. Dá uma olhada aqui, que é o seguinte. Para esse cara aqui, eu coloquei como pré-requisito alguns cursinhos que a gente tem aqui gratuitos. Que é o curso Cisco IOS Essentials, linha de roteadores e switches e básico de redes. Na realidade, eu peço para você fazer na sequência. Básico de redes, Cisco IOS Essentials e linha de roteadores e switches. Com isso, você consegue seguir a trilha. Você consegue seguir essa trilha que a gente tem. Basicamente, se você entrar aqui na página da trilha, você vai ver que o conteúdo, você passa por fundamentos de rede, acesso à rede cabeada e sem fio, conectividade IP, serviços de rede, tópicos de segurança, automação e programabilidade. Então, isso aqui é onde você tem o conteúdo. Se você for ver aqui dentro, tem algumas coisas que são base. Por exemplo, a parte de como é que funciona o TCP e o DP. Como é que configura e verifica o endereçamento IP. Só que, se você pegar o conteúdo oficial que tem lá dentro do curso, a gente coloca lá o blueprint, relaciona eles com os capítulos do curso, você vai ver que é meio faca na caveira. O cara não fala que você precisa saber o modelo OZE, saber o básico do TCP e IP. O cara já fala direto TCP versus UDP. O cara fala direto endereçamento IPv4 e subredes. Endereçamento IPv6. Aí no IPv6, ele pega e fala para você o que você tem que estudar dentro do IPv6. Mas eles não são muito claros. E uma coisa está clara, você não vai achar em nenhum dos itens aqui. Basicamente, cada capítulo desse aqui, do capítulo 2 até o capítulo 7, ele corresponde a um tópico do blueprint, que é os conteúdos oficiais lá que a Cisco divulga na página dela. Você não vai ver o cara falando sobre alguma coisa muito básica, sobre o funcionamento do CLI, como é que funciona a inicialização, o registro de configuração, são coisas básicas que tinham antigamente. Então, por isso, eu elaborei esse pré-requisito. Isso aqui está lá dentro do curso. Se você ativar a trilha, você vai ver que eu falo, na hora de aquecer os motores, começar a fazer o básico de redes, opa, básico de redes, Cisco iOS Essentials e linhas de roteadores de switch. Quem já estava estudando o CC-Ent e o ICND2, não precisa fazer isso. Você já tem essa base. Se você já fez até o capítulo 5 do CC-Ent, por exemplo, você já tem essa base. Pode migrar tranquilo para o curso novo, sem medo nenhum. Beleza? Se você ainda não é nosso aluno, tem o link aqui embaixo do vídeo, no comentário, para você poder se inscrever. Eu vou deixar o link também aqui, dessa página, dlltec.com.br barra curso barra Cisco barra CCNA 200-301. Bem simples, mas eu vou deixar o link também dessa página para você olhar. Aqui tem um vídeo que eu falo sobre o conteúdo da trilha. O conteúdo da trilha vai ser mais ou menos o que você vai ter que estudar para o CCNA também. Além dos capítulos que a gente tem aqui, tem ainda no final a avaliação final do curso, para você emitir o certificado de aprovação. E também o capítulo 9, a preparação final com simulado temporizado. Em inglês, aqui eu dou dicas de como você agenda a prova, cuidados que você tem que ter durante a prova e tudo mais. Lógico, o curso está sendo lançado em partes. Por enquanto, você vai ver alguns capítulos, os que estiverem ativados até o momento que eu gravei esse vídeo. Beleza? Se você não é aluno, você também pode vir aqui na nossa página e dar um Registre-se Grátis. É bem facinho. Você clicou aqui nesse Registre-se Grátis. Coloca o teu primeiro nome, o sobrenome, o teu e-mail, define uma senha. Tem uma regrinha para senha. Se eu não me engano, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial. Clica aqui que você não é um robô e cria a tua conta. Aí você pode ir lá no menu Cursos e ativar esses cursos que eu falei aqui. O Básico de Redes, o Cisco iOS Essentials, qualquer curso gratuito desse aqui, você pode fazer no nosso site. Isso aqui não é uma coisa por causa de pandemia nem nada. A gente tem curso gratuito já faz muito tempo. Esses cursos aqui, esses cursos gratuitos, a gente já tem eles faz muito tempo lançado. A gente tem a nossa parte para ajudar quem não pode assinar o nosso portal, apesar de que é muito barato. Quem não pode assinar e também para quem quer conhecer a nossa metodologia, conhecer as aulas, os cursos e tudo mais. Beleza? Então é isso aí. Com essa dica de hoje aqui, eu fico por aqui. Amanhã eu vou falar mais uma dica. Amanhã eu vou falar sobre laboratório. Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo num dia que não é o dia que eu estou lançando, você vai encontrar tudo isso. Tem uma playlist sobre as dicas do CCNA 200-301 que você consegue ver todos os vídeos que eu coloquei com as dicas. A dica 1, 2, 3. Nós estamos na 3, amanhã vai a 4 e assim vai. Beleza? Valeu e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.